Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. E em pauta hoje nós vamos conversar sobre a editora da UFSM. Você tem dúvidas quanto a publicações de livros, de matérias didáticos, teses, dissertações, enfim, o que pode ser submetido à análise na editora da UFSM, quais os prazos, como funciona, onde encontrar os livros, enfim, dúvidas como essas a gente vai conversar hoje no TV Campus Entrevista. E eu recebo aqui no estúdio o professor Daniel Arruda Coronel. Olá, professor, tudo bem? Boa tarde, Ana Kelly, prazer participar mais uma vez aqui do programa. Prazer é nosso, professor. Professor Daniel, que é o diretor da editora da UFSM e também recentemente foi aí condecorado, patrograciado com uma cadeira na Academia Santa Mariense de Letras. Parabéns, professor. Muito obrigado, Ana Kelly. Por esse título importante na nossa cidade e a sua contribuição também na área da nossa Academia Santa Mariense de Letras. Professor, então, Daniel, diretor da editora, ele acaba de publicar aí um guia do autor, não é, professor? Isso. A editora da UFSM, o ano passado, nós fizemos algumas adequações no guia do autor com o objetivo de atender a demanda da comunidade universitária. Seguidamente, o pessoal nos faz alguns questionamentos. Quem é que pode publicar na editora? Tem algum custo? Eu não tenho vínculo com a UFSM, eu posso publicar um material? Qualquer pessoa, professor, estudante, servidor técnico-administrativo em educação pode publicar na editora da UFSM. Não necessariamente precisa ter vínculo com a instituição. O critério base é que se enquadre nas linhas editoriais da editora. Hoje, nós temos cinco linhas editoriais que foram aprovadas pelo Conselho Editorial. Que linhas são essas? Livros didáticos, divulgação científica, páginas escolhidas, universidade do nosso tempo e temas contemporâneos. Essas são as cinco linhas da editora que qualquer pessoa pode submeter o seu material para análise. É bom destacar que não tem nenhum custo de submissão, o custo é zero, e se o material for aprovado, o autor também não tem nem um custo, ou seja, é 100% gratuito. Todo o trabalho de editoração, revisão, capa, divulgação, tudo fica por conta da editora, que cada vez mais vem trabalhando com acuidade para aperfeiçoar, para dar um caráter mais técnico, mais profissional a esses materiais. Ok, professor. Bom, então, primeira questão, observar as linhas editoriais, não é? E tudo isso está no Guia do Autor, todas as recomendações estão nessa publicação lançada pela editora, no Guia do Autor e também no site, né? No site, o Guia do Autor, quem quiser um material impresso, pode pegar ali com a gente, no segundo andar aqui da reitoria e também está disponível no site da editora. Certo, professor. Bom, observando, então, as linhas editoriais, a partir daí, o meu tema se enquadra em alguma das linhas, como é que eu faço, então, para começar a submissão do trabalho? O autor, ele encaminha para a editora duas cópias impressas do livro, nessa cópia impressa deve ter a apresentação, a quarta capa, orelha, um prefácio e um memorando dirigido ao Conselho Editorial, explicando a contribuição do livro. O autor também deve preencher um ofício dizendo que o material é inédito, que ele não está sendo avaliado em nenhum outro lugar, não foi publicado ainda. A partir disso, o Conselho Editorial, que é formado por um representante de cada um dos centros de ensino da UFSM, um representante dos estudantes indicado pelo DCE, um representante dos servidores técnico-administrativos indicado pela SUFISM, o Conselho faz uma análise, uma análise preliminar, o Conselho se reúne uma vez por mês e, a partir disso, pode ocorrer três situações. O Conselho entender que o material, da forma como foi apresentado, já está adequado, já pode ir para pareceristas externos. O Conselho entender que o material tem qualidade, mas precisa de alguns ajustes, então volta para os autores fazerem esses ajustes. E uma terceira opção, que é a pior, é o Conselho entender que aquele material, no momento, não está adequado, não está dentro do escopo da editora. O Conselho Editorial se reúne uma vez por mês, como eu disse, a gente sempre pede que os autores entregue um material em torno de 20 dias antes da reunião do Conselho, porque daí, na reunião do Conselho, a gente já dá essa primeira triagem, faz esse primeiro parecer. Se o Conselho entender que o material já pode ir para pareceristas externos, dois pareceristas, especialistas na área, vão fazer uma análise na obra, onde vão analisar a contribuição teórica, o potencial mercadológico, vão observar se o livro agrega alguma coisa na fronteira do conhecimento, se o livro traz uma contribuição, algo novo para a comunidade, algo novo para a discussão, ou seja, se aquele livro vai contribuir para a construção do conhecimento. Certo. Bom, em sendo selecionado, então, aí volta esse parecer para o autor, começam as análises externas dos pareceristas, enfim, o processo todo leva quanto tempo, professor? Isso é bom destacar. Todo o processo, desde o momento que o autor entrega o livro lá na editora até a publicação do livro, ele está levando, em média, de seis a oito meses. É um prazo longo? Claro que é. Estamos trabalhando, sim, para reduzir isso aí. Já foi maior? Já foi maior. Olha, nosso objetivo é deixar isso aí em torno de cinco meses. O prazo da entrega do livro, do manuscrito, até a sua publicação. Depois que o livro, uma dúvida do autor, depois que o livro é aprovado, como é que funciona? É feita uma revisão gramatical por conta da editora, o autor vai participar, vai ver se concorda com aquelas alterações que foram sugeridas, vai discordar de alguns pontos e vai ficar em torno de umas duas, três semanas para ser feita essa revisão ortográfica. Daí, depois, entra a parte de diagramação, escolha de capa, o autor participa de todo esse processo. Depois, o autor tem acesso ao boneco do livro para ele fazer uma triagem, ver se ficou algum equívoco, alguma coisa. Daí, quando ele der o ok, o livro vai para a impressão ou vai para a plataforma. Porque é uma questão que é muito importante destacar, uma demanda dos pesquisadores era que a editora não publicava livros em formatos eletrônicos. E, desde 2014, a editora já está entrando fortemente nesse mercado. E a gente fez uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, com a FGV. Então, os nossos livros podem ser adquiridos também via a Fundação Getúlio Vargas. Hoje, a editora tem publicado 15 livros em formato eletrônico. E a nossa previsão é chegarmos até o final de 2017, quando acaba a nossa gestão à frente da editora, com 30 livros publicados em formato e-book. Ou seja, saímos de zero para, em quatro anos, chegarmos a 30 livros eletrônicos. E também com melhorias significativas no livro impresso. E esse livro impresso, ele pode ser adquirido no site da editora, em alguma loja física aqui da UFSM, na Grif? Também temos a Grif? O livro pode ser adquirido pelo site da editora. Pode ser adquirido ali na livraria. É bom sempre a gente destacar onde é a livraria. A livraria é na entrada do campus. A livraria não vende só produtos da editora, vende de várias editoras do país. E um dado muito importante, a editora tem espalhada pelo país em torno de 70 distribuidores, ou seja, 70 distribuidores, 70 lojas que vendem o nosso livro. E nós estamos trabalhando para aperfeiçoarmos ainda mais esses canais de distribuição. E uma outra coisa que nós fizemos e pedimos a colaboração dos autores é que nos digam eventos de interesse, eventos que a gente possa divulgar, fazer uma ação de marketing mais direcionada, mais delineada, para atingir um público maior. E prestar presente também para poder levar. Com certeza. A Feira do Livro aqui em Santa Maria, por exemplo, é um dos espaços onde vocês participam também. A editora geralmente participa durante o ano da Feira do Livro aqui de Santa Maria, que vai ocorrer, já convida a comunidade universitária, a comunidade da região, no dia 5 de maio. Nós participamos da Feira de Porto Alegre e geralmente alguma feira interna do campus a gente faz também. Participamos às vezes da Feira do Cassino e alguma outra que a editora é convidada, a editora participa e a editora tem uma presença maciça no encontro da Associação Brasileira de Editoras Universitárias e pela primeira vez foi realizada em Santa Maria o ano passado e na Bienal do Livro, que esse ano vai ser em São Paulo, está sempre expostos lá os livros publicados pela editora da UFSM. Ok, professor. Bom, outra dúvida também que costuma chegar para vocês é a questão das teses, né? A editora publica teses ou não? Essa é uma questão muito interessante. A editora da UFSM não publica teses e dissertações, mas isso era uma demanda muito grande da comunidade acadêmica com a seguinte questão nos faziam. A editora não publica dissertação e tese, mas se eu transformar a minha dissertação em tese, minha dissertação, a minha tese em livro, eu posso publicar? Claro que pode publicar, mas como é que eu transformo ela numa dissertação, uma tese em livro? Então, foi pensando nisso que a editora está lançando essa semana uma campanha de como transformar trabalhos científicos em livros. Ou seja, quais os itens que devem ser excluídos, quais os itens que devem ser acrescentados, ou seja, com o objetivo de dar uma nova conotação, atender uma demanda crescente da comunidade universitária, principalmente dos novos pesquisadores. Cada vez mais a UFSM vem se inserindo na pesquisa, no ensino, na extensão, e cada vez mais não chegam a essa demanda. Então, a editora, com o objetivo de atender essa demanda, lançou essa semana um material de como transformar trabalhos científicos em livros. Onde eu posso encontrar esse material, professor? No site? Esse material está à disposição no site, e também nós temos em formato impresso ali na editora da UFSM. Certo. Bom, dúvidas, então, quem tiver dúvidas pode encaminhar por e-mail, pode procurar a editora, telefone, contato? Pode procurar mandar e-mail, pode ligar para a editora. Uma questão interessante, o ano passado, pela primeira vez, a editora começou a fazer visita aos centros de ensino, explicando como é que é o processo de publicação. Se os professores, os servidores, que tiverem uma análise com mais acuidade, nós podemos ir nos departamentos, nos cursos, explicar todo esse processo de publicação. E eu queria aproveitar e fazer um convite. Agora, às 11h30, está acontecendo com o apoio da editora. Tem um livro que a editora lançou o ano passado, de um professor do curso de dança, o Odailson. Então, nós vamos aproveitar como uma forma de divulgar esse livro, fazer uma intervenção artística no RU. Então, ou seja, os alunos que hoje forem, os alunos, professores, servidores que forem no RU, vão ter um momento de descontração, um momento diferente do habitual. É mais uma ação da editora com o objetivo de inovar, divulgar, divulgar os livros e, acima de tudo, valorizar seu capital humano, ou seja, os autores que depositam a sua confiança na editora da UFSM. Ok, professor. Bom, o senhor falou sobre os livros eletrônicos, a meta de chegar de 15 para 30. Então, para encerrar nossa entrevista, como é que estão os livros impressos? Alguma meta de publicação? Quantos são publicados por ano? Como é que está esse andamento desse processo na editora? A editora da universidade, geralmente, a média de livro impresso é em torno de 20 livros impressos. Você sabe que nós estamos passando, nesse momento, por uma forte crise econômica e uma crise política, mas graças a um planejamento que nós estabelecemos na editora, isso é importante destacar. Não tem, no momento, nem um livro da editora que deixou, até o momento, de ser publicado por falta de recursos. Ou seja, estamos com dificuldade, as vendas caíram drasticamente, mas a editora vem fazendo um enorme esforço. É importante destacar o esforço de cada um dos nove colaboradores, servidores técnico-administrativos da editora, dos nossos bolsistas, com o objetivo de fazerem campanhas, ações de marketing, direcionadas, com o objetivo de divulgar melhor os nossos livros. E, esse ano, a editora está fazendo 35 anos. Então, para marcar essa data, a editora já vai adiantar algumas atividades que nós vamos ter. No mês de março, nós tivemos a Caça aos Ovos, que encerrou ontem. Agora, no mês de abril, nós vamos ter uma conversa com autores e com o Conselho Editorial. Todo o autor que publicou na editora, até hoje, foi chamado, juntamente com o Conselho Editorial e demais interessados, para uma conversa com a editora, com o objetivo de avaliar as ações que têm sido feitas, o que precisa ser melhorado, as críticas e o que precisa ser aperfeiçoado. No mês de maio, nós vamos ter a Feira do Livro e vamos ter um evento de oratória. No mês de junho, uma demanda que nos foi solicitada. Nós fizemos, no ano passado, vários cursos de redação acadêmica. Em junho, vai ter mais um curso de redação acadêmica. O ano passado encheu esses cursos, tiveram em torno de 300 pessoas em cada um desses cursos. Vai ter mais um curso de redação acadêmica. E no segundo semestre, várias atividades para marcar os 35 anos da editora da UFSM. E também agora, no primeiro semestre, a editora vai estar circulando o campus, vai estar no RU, em determinados locais, que a gente vai divulgar posteriormente, com o objetivo de divulgar o que tem sido feito. O que os nossos materiais, os produtos da Grif, que a Grif convida a comunidade a dar uma olhada lá na Grif, que a Grif cada vez mais está com produtos diferentes, está aperfeiçoando o design do seu produto para atender as demandas da comunidade universitária. Ok. Obrigada, então, professor Daniel. Eu que agradeço a oportunidade. para o pessoal, então, acessar o site da editora, se puder fazer uma visita, se puder ir até a livraria, realmente, então, conhecer os produtos aí que a Grif está oferecendo para a nossa comunidade. E também ficar atento às ações da editora e às dúvidas também sobre as publicações. Obrigada, então, professor Daniel. Eu que agradeço, Ana Kéria. Muito obrigado pela oportunidade. Ok. Bom, nós voltamos, então, com o TV Campus Entrevista e com mais informações aí sobre a universidade que você acompanha na nossa programação. E aí